Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Tá fraco, gente? Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Conselho de Adnóstico e Psicologia. Estamos dando mais um início à Psicologia e Foco. O Sérgio B. vem promovendo essa atividade aqui no Conselho desde 2015. Com diversas atividades, com o intuito de dialogarmos com diversos temas da psicologia. Não só com a categoria de psicólogos e psicólogas, mas também um diálogo com outras áreas. O tema de hoje é a Comissão de Psicologia em Relações Ítico-Naciais e os seus tratamentos. Eu faço parte da comissão, meu nome é Raíssa, sou psicóloga e serei a mediadora da mesa de hoje. E eu vou falar também, aproveitar, falar da nossa programação de 1º de novembro. A próxima mesa, vou deixar um convite para vocês. A próxima mesa será no dia 27. E a informação que está aqui é, desculpa, dia 27, Dia Internacional da Não-Violência contra Mulher, Racismo e Violência contra as Mulheres. Vai acontecer aqui mesmo, na mesma sede, no mesmo horário, que acontece em todas as quartas, como de costume. E fazem inscrição, todas as informações de toda a programação mensal, sempre está disponível na nossa página da internet ou nas nossas redes sociais. Então, agora eu vou apresentar as minhas companheiras de comissão para falar um pouco. Então, primeiro vou apresentar a Aline. Ela é psicóloga, possui especialização em cidadania e direitos humanos, no contexto de políticas públicas, na Coquilinas. Trabalha atualmente com políticas públicas e é atuante como analista social no programa Ficar Vivo. E é membro da nossa comissão de psicologia e relações étnico-merciais. E a Thalita é psicóloga social e psicanalista, doutoranda em estudos psicanalíticos, mestra em psicologia social, especialista em teorias psicanalíticas e coordenadora da nossa comissão de psicologia e relações étnico-merciais. É o primeiro momento, cada uma delas vão ter um tempo de fala. E posteriormente abriremos para as perguntas, então, para vocês e também para as pessoas que estão ao vivo, pelo Facebook. Também dá boa noite para quem está nos acompanhando. E agora eu vou passar a fala para elas. Boa noite a todos. A todas. A fala que eu preparei, né, pensando no tema da mesa de hoje, né, que é tratar da nossa comissão dos enfrentamentos, assim, né, parte muito da minha experiência enquanto participante da comissão. Então, para mim, falar da comissão não tem como falar, né, de como eu chego até a comissão, né, e como que eu percebo, né, do meu lugar, assim, né, essa comissão, tudo que a gente se propôs, assim. Então, né, como o Raíssa disse, trabalho com políticas públicas, né, passei pelo curso de psicologia, né, me formei na UFMG e sempre flertando muito com a psicologia social, que é onde a gente tem, né, o tema racial mais divulgado e mais debatido dentro das universidades. Então, dentro do curso de psicologia, né, a gente, na grade curricular, a gente não vê a questão racial sendo debatida por todas as áreas de atuação da psicologia, de todas as áreas de saberes da psicologia e, né, consequentemente, não está sendo debatida em todas as atuações, assim, do psicólogo. Então, a gente forma, né, no curso e constrói um saber, né, muito a partir da nossa trajetória individual, de perceber o racismo, a questão racial enquanto um elemento central, né, das subjetividades que é o objeto, né, de discussão da psicologia. Então, a partir daquilo que a gente experecia, né, daquilo que a gente constrói de trajetória de formação, depois de trajetória de trabalho, a partir das nossas experiências individuais também, a gente busca fazer uma psicologia um pouco diferente, né, daquilo que está tradicionalmente colocado, assim. E aí, eu formei, fui trabalhar e estou lá trabalhando, né, com esse olhar racializado, né, na minha prática, como psicóloga, assim, entendendo, como já disse, né, entendendo que a questão racial, ela é um elemento central na subjetividade, né, o racismo traz adoecimento psíquico e essas coisas, assim, sempre sendo pautadas, mas uma prática muito orientada mesmo por posições políticas, por essa experiência diferenciada, por essa experiência, né, essa trajetória de vida. E aí, chega um momento que a gente anseia por consolidar isso, né, dividir isso com iguais e procurar espaços em que a gente possa ter trocas, né, de como que está sendo trabalhar com sujeitos negros e negras quando a questão do racismo é colocada, como que está sendo o trabalho, o fortalecimento desse sujeito, como você tem escutado as experiências, né, de racismo que o sujeito traz durante a sua prática como psicólogo. E aí, foi buscando, né, um espaço pra fortalecer essa prática, né, que eu já vinha trazendo, que eu encontro a comissão do CRP, de Psicologia e Relações Advocaciais. Então, no mês de agosto de 2017, teve, na semana de comemoração, né, do dia do psicólogo, uma oficina intitulada Sul de Atividade, tem cura? E aí eu falei, nossa, então é aí mesmo, né, vou lá que eu vou encontrar o que eu tô procurando, assim, né, pessoas pra gente ter essa troca, poder aprofundar, poder construir, assim, juntos, né. Chego na oficina, né, encontro Mila e Luciana, que estavam conduzindo, assim, encontro pessoas que também depois, né, vão estar juntos na comissão, como é a Josi, né, e pessoas também que vão estar juntos no trabalho, como foi o ministro também. E a partir disso, né, as meninas que conduziram o oficina, eu convide pra gente participar da comissão. E aí, então, eu falo, nossa, então vai ser na comissão que eu vou poder dar lugar pra isso que eu vejo como necessário agora, que é de manter a prática, né, de enfrentamento ao racismo, né, de uma psicologia que leve em conta a diversidade racial, né, que existe, mas também ir construindo um saber e fortalecendo pra que isso seja uma prática, né, de fato, da psicologia e de todas as psicologias, né, não só da psicologia social e não só dos psicólogos pretos e pretas que veem isso como importante a partir da sua experiência individual, assim. E aí, contextualizado isso, assim, né, eu vou trazer alguns pontos, né, algumas ações que eu participei, né, estando, né, na comissão, não vai ter ordem cronológica, mas só pra vocês conhecerem um pouco, assim, né. Então, quando eu chego, algumas ações principais estavam sendo debatidas, né, recolhendo o fruto, assim, né, a primeira delas era a instalação do quesito coro-raça como item obrigatório no cadastro, na inscrição dos psicólogos aqui no CRP. Então, o psicólogo se declarar, né, de acordo com a sua coro-raça, era já um quesito obrigatório pelo Conselho Federal de Psicologia, né, a gente vai ter conhecimento disso depois, assim, mas a comissão já estava construindo isso aqui no CRP pra que o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais pudesse trazer à tona a cor da psicologia em Minas também. E aí, uma estratégia, né, que eu identifico como muito importante, porque vai no enfrentamento desses estereótipos em que as pessoas pretas e pretas não estão colocadas e que quando se apresentam como, né, psicólogos e psicólogas, comumente passam por situações de racismo, assim, né, de falar, poxa, você não tem cara de psicólogo, assim, mas se formou mesmo? Quando se formou e começa a questionar o seu saber e começa a questionar a sua prática e tal. Então, essa ação, né, da comissão é uma ação que já vai no enfrentamento daquilo que está colocado, assim, como estereótipo para as populações meninas e meninas. Esses espaços não são para essas pessoas, então, a gente se afirmar nesse lugar já é um primeiro enfrentamento, assim. E aí, a segunda ação, né, que até hoje vem acontecendo vez ou outra, que a gente sempre colhe em função, as oficinas subjetividades têm culpa. E são espaços, né, que os integrantes da comissão propõem, e aí traz esse debate, né, da escuta das experiências de racismo nos mais diferentes espaços de atuação do psicólogo. Aí é na clínica, né, é na gala, na saúde. E ali, a partir, né, do que os participantes fazem, dessa escuta ali, né, na dinâmica, acontece um debate que traz a reflexão da categoria para a questão racial, que é uma coisa que a comissão se propõe o tempo todo, assim. Chamar a categoria, os profissionais e os estudantes, né, de psicologia para refletir sobre a questão racial e para se reconhecer, para trabalhar, para atuar mesmo em enfrentamento a racistas. E aí, a cada encontro, né, que a comissão ia, né, realizar a oficina de estudantes que tem como, então, participar em alguma mesa dentro de universidade, dentro das faculdades, muita demanda aparecia para os integrantes da comissão. Por quê, gente? Como, né, eu mencionei, o racismo, ele produz adoecimento psíquico. Então, as pessoas que sofrem o racismo cotidiano realmente, quando vem e fala, olha, psicólogo se preocupado com isso, é, eu preciso. Então, surge demanda o tempo todo, assim, né, de grupos de estudantes, né, que estão passando por situação, que estão se articulando, que precisa, gente que está sofrendo, que está, né, com demanda mesmo da psicologia, porque o racismo está aí, assim, no outro ano, trazendo sofrimento. Então, foi chegando, chegando para a comissão, e a gente fala, nem ali. É um grupo pequeno de profissionais, né, e profissionais também sobrecarregados com suas militâncias, né, e também na correria do trabalho, porque todo mundo também tem que trabalhar, e tudo, assim. Então, a gente pensa em, pensou, né, em ampliar, não deixar de soltar essas demandas, mas ampliar a seção parceira no que a gente pudesse encaminhar. E a partir disso, a gente pensa na diretoria de promoção de igualdade racial aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente pensa no nosso formular, conversar com a diretoria, porque eles devem ter um meio de contato, não tem muita gente que a gente pode acionar para não deixar essas pessoas também desassistidas, assim. E aí, isso mesmo de fortalecer uma rede também de cuidar com a população negra daqui de Belo Horizonte, assim. Porque uma das coisas que a gente percebe o tempo todo é que tem muita gente trabalhando, muita gente atuando, assim, para enfrentar o racismo, para trazer e cuidar para a população negra, mas a gente precisa estar sempre junto, né, e estar sempre articulado, se um não consegue, passa para outro, para a gente conseguir fazer o máximo, assim. E aí, nessa proposta, né, de acionar essa rede, consolidar isso, a gente vai até a diretoria de promoção de igualdade racial e chega lá e também encontra mais demanda. porque aí, né, a diretora Macota, assim, fala, olha, tem muito trabalho para a psicologia porque o racismo está aí, assim, né, produzindo muito adoecimento. E aí a gente vai entrar na medida que a gente está à conta mesmo. Nessa parceria, assim, eu acho que dois principais frutos que a gente pode mencionar foi o momento de formação que a gente teve com os psicólogos que trabalham na assistência social na Prefeitura de Belo Horizonte. Esses psicólogos estavam participando, né, de uma formação introdutória. Um dos módulos, a gente entrou com uma participação trazendo a questão racial e sensibilizando esses psicólogos para que nas suas práticas, atendendo as pessoas, né, dentro da política pública, tivesse essa prática, assim, racializada de considerar o sujeito, de considerar a raça, o ponto marcador social que tem efeitos na vida deles, assim, e muito mais que isso também potencializando esses sujeitos, né, porque tem muita potência também, né, muita resiliência aí nas trajetórias e também se reconhecendo, esses profissionais se reconhecendo enquanto parte das relações raciais. Porque existe racismo? Existe quem pratica o racismo. Existe um lugar de subalternidade com ele? Porque existe um lugar de privilégio para o branco, assim, então as relações raciais, ela não é vivida só por uma parte, assim, ela é vivida por as duas partes e cabe a todos nós entender qual que é a parte de cada um para a gente contribuir cada vez mais no enfrentamento ao racismo, assim. E aí a gente teve esse momento de discussão, foi muito bacana. Uma outra participação também, né, que a Raíssa pode até dizer melhor do que eu, assim, foi uma roda de conversa, né, uma sensibilização com as mulheres servidoras da MGS, assim, para trabalhar a valorização da mulher negra, no dia municipal da Valdete, assim. E aí, gente, tendo em conta, né, essa articulação com a Limpírus, assim, uma coisa muito importante da nossa comissão é a potência que o grupo tem por conta do comprometimento de cada profissional da psicologia, de cada estudante que começa a participar da comissão. As demandas surgem, a gente dá um jeito, se um não pode, o outro assume, se algum não se sente capaz naquele momento, a outra pessoa fala, não vamos junto, e a gente consegue. Então, eu acho que desse tempo todo, né, um pouco mais de um ano que eu participei, assim, vi muita potência na disponibilidade dos profissionais, assim, pretos e pretas, que estão compondo a comissão, que se colocam mesmo, e vai junto e faz, e acontece, assim, na demanda cheia, que a gente dá um jeito e atua, sabe? Então, eu vejo que nesse processo ali, né, dos nossos enfrentamentos, vejo muita potência a partir mesmo da disponibilidade de cada um, de um desejo, de comprometimento mesmo, por fazer essa psicologia diferente, assim, essa psicologia que é racializada, que considera que a identidade racial, que a experiência do racismo, que tudo isso são elementos centrais na constituição da subjetividade dos sujeitos, assim, assim, também como a branditude é um elemento, só que não é mencionado em alguns momentos, assim, e, em alguns momentos, e aí, falando dessa potência, né, que eu vejo nos membros aí da nossa comissão, foi a partir dela, a partir desse desejo de ver acontecer, que a gente realizou, em julho, um seminário, que eu não lembro o nome completo, a psicologia e as relações atingidas, e foi muito lindo, porque foi uma correria, né, uma comissão tão nova, de repente, vamos fazer um seminário, vamos, né, a Alcira, nossa, coordenada, vamos, gente, a gente, vamos lá, vamos fazer, que a gente não podia deixar de fazer isso, que a gente se propõe, sabe, que é de consolidar um saber na psicologia, que já há muito tempo vem sendo construído, né, não somos pioneiros, muitos psicólogos vieram antes de nós, muitos psicólogos pretos vieram antes de nós, abriram caminho, mas ficou lá escondido, porque é um saber que não é divulgado, a gente vai, igual o Renan foi lá na formação do SUS, divulga esse saber que já existe, sobre psicologia e relações atingidas e vacaciais, e ninguém tem conhecimento, assim como também a gente só tem conhecimento, porque a gente corre atrás e conversa com um, conversa com o outro e vai tomando conhecimento, assim, mas a gente quer que cada vez mais isso se consolide, que seja um saber tão, tão evidente, tão básico quanto as outras matérias que a gente tem, assim, na nossa grade curricular. E aí a experiência do seminário foi muito boa para isso, né, a gente se articulou, produziu material, produziu fontes para entregar, a gente se articulou para trazer o ensino, a gente se articulou para trazer pessoas que têm, assim, um destaque, né, no debate da psicologia e relações atingidas e vacaciais, em áreas diferentes, então tinha psicologia social, tinha cognitivo-comportamental, tinha gente que também não era psicômico, mas que tem uma trajetória, assim, que é muito importante, né, para isso que a gente se propõe. E a realização do seminário foi muito boa, porque também contribuiu para aumentar essa potência, porque a gente está lá, desde março de 2017, que a comissão está funcionando. A gente está fazendo uma pequena ação aqui, uma pequena ação ali, na hora que fala o seminário, a gente viveu, tipo, poxa, o trabalho está mesmo acontecendo, se a gente está conseguindo realizar muita coisa. E estar com essas pessoas, né, como foi estar com a Jane, por exemplo, assim, traz muito gás para a gente continuar naquilo que a gente se propõe, assim, porque somos, né, pessoas que estão engajadas por desejo mesmo. E aí, quando você vê o retorno, foi, assim, pelo menos eu posso dizer, para mim, tenho certeza, que é meus colegas compartilham, assim, eu acho que foi muito bom a experiência do seminário, assim. E destacar também, né, que pela nossa trajetória, somos psicólogos pretos e pretos, e aí a questão étnico, assim, né, foi um desafio, assim, porque se a gente fala da invisibilidade, né, da questão racial, a questão indígena, assim, aí a gente tem que se aver com isso o tempo todo também. Acho que o seminário foi um momento para a gente refletir um pouco sobre isso e avançar, mas eu também, né, tem conseguido muitos diálogos e a gente tem sempre se colocado muito aberto e muito disponível para que essas pessoas cheguem para a comissão e também contribuam para consolidar esse saber para trazer outros olhares para a gente continuar nesse enfrentamento aí. E aí, por fim, né, uma outra ação que eu gostaria de trazer que foi lá em fevereiro, final de fevereiro, início de março, a gente participou de um congresso de pesquisadores negros e negras que aconteceu aqui na FMG, foi um congresso regional, nacional, depois a gente participou normalmente no nacional, assim, mas não fui eu representando, então por isso que eu não coloquei como foi. E nesse congresso a gente participou com dois trabalhos, um deles, na qual eu fui responsável em representar a comissão, o grupo de trabalho era Colonialidade, Raça e Excurso. Então a gente vai apresentar a comissão, apresenta as ações e apresenta isso de tentar, né, de tentar não, de estar trazendo práticas diferentes, discussão diferente, dentro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. E aí a gente tem a oportunidade, né, de dialogar com a professora doutora da UFOP, Cassandra Muniz, e ela dá um retorno muito bacana para a comissão do nosso trabalho, dizendo para a gente começar a registrar todos esses movimentos da comissão, começar a registrar e divulgar todos esses trabalhos que parecem não ser um saber acadêmico, conhecimento acadêmico, mas é um saber de igual peso que a gente precisa registrar cada movimento que a gente faz, que a gente precisa divulgar esses movimentos que nós estamos fazendo, que isso já é a consolidação de um saber, isso já é o que a gente tem se proposto o tempo todo, assim, de trazer uma psicologia diferente, com uma prática de enfrentamento ao racismo, uma psicologia diferente do que a gente vê comumente aí nos cursos, assim. E aí, nesse grupo de trabalho também, a gente traz três provocações que eu acho importante, né, citar aqui nessa mesa, que é a importância dessa comissão aqui em Minas Gerais, porque Minas Gerais, assim, o discurso aí do racismo invisibilizado, né, uma tradicionalidade da família mineira ainda impede que muitas experiências, né, de racismo venham à tona, que o debate sobre raça aconteça mesmo, principalmente nos interiores, assim, que no Belo Horizonte a gente ainda tem muitos movimentos, né, consolidados, de muita força, mas em vários outros espaços ainda existe uma dificuldade de reconhecer negritude, assim, em Minas, então a gente diz dessa importância, assim, do Conselho Regional de Minas Gerais ter a comissão de psicologia de relacionamento e desatividade e raciais, e a gente está bancando isso. E uma outra importância também é dessa discussão ser realizada dentro do Conselho de Psicologia de Minas Gerais. Nós, psicólogos presas e pretas, já temos lá na nossa prática uma prática racializada da psicologia, mas não adianta a gente ficar só lá na ponta, a gente tem que trazer o que é institucional, a gente tem que a todo momento fazer com que as instituições responsáveis pela psicologia também se responsabilizem com aquilo que é dos efeitos do racismo, com aquilo que traz o sofrimento, a gente tem que se responsabilizar ter uma prática diferente de reaver essas posições de reproduzir lugar de desigualdade, reproduzir lugar de subalternidade dos sujeitos e dos negros. Então, a gente tem que assumir esses espaços mesmo e falar assim, é nosso. Então, a gente está aqui dentro do Conselho propondo essa discussão e isso para a gente é muito importante. um terceiro apontamento que tem muito a ver com a perspectiva de trabalho da Carla Sandra, mas de falar de uma oposição entre global e local e que a nossa prática é muito localizada. Então, a gente vai atuar naquilo que é a demanda de Belo Horizonte, dentro do que a rede daqui próxima nos oferta. A gente até, pensando que é o Conselho Regional de Psicologia de Minas, a gente até expande, né, quando teve o lançamento da cartilha do ICFP sobre relações faciais, a gente propõe atividades em todas as subsérias. Então, os profissionais da comissão se disponibilizam e vão até os interiores, vai ao esclaro, de fora já estava, né, como sempre esteve, né, desde antes da comissão, muito articulado já, já fazendo as discussões, eles virem de Vinópolis, vai a Pousa Alegre, Governador Baladaz, Governador Baladaz, e o Verde. Todas as subsérias aí do CRP, então, contou com a presença da comissão do lançamento da cartilha e dentro do que surge de demanda também, né, de universidade, às vezes, no interior, que demanda a presença de um membro da comissão, né, Mila mesmo já esteve no trânsito flutuando e hoje recebeu o pessoal de Itabirito, então, existe essa disponibilidade, são coisas que a gente acha importante destacar. E, como consideração final para essa fala, gostaria de destacar que o conselho de psicologia, assim como psicologia em si, podem ter, por muito tempo, produzido saberes em práticas em que negras e negras estavam invisibilizados em lugares estereotipados e de subalternidade. A psicologia, muito tempo, contribuiu para isso, consolidando o saber a partir de uma subjetividade universal dita sem cor e sem gênero, mas que bem sabemos que é uma perspectiva branca. Muitos psicólogos produziram outras referências que vão na contramão dessa invisibilidade e negação do racismo e seus efeitos nas subjetividades. Mas é preciso destacar que cada vez mais isso vem ganhando espaço. Nossa luta, apoiada nos que lutaram antes de nós, cada vez mais se fortalece, mesmo em tempos em que os fantasmas de ódio e de subalternização contra nós, negras e negras, ressurgem. Precisamos continuar nossos enfrentamentos e principalmente ocupando esses lugares institucionais. Para mim, poder estar debatendo sobre a consolidação de uma psicologia que se propõe racializada, de enfrentamento ao racismo e ao genocídio da população negra é uma forma de afirmar e legitimar cada vez mais a nossa luta. Os espaços institucionais são nossos, precisamos ocupá-los com nossas cores, nossas diversidades, nossas experiências e saberes. Peço desculpa, né, pela minha consideração final, eu ter lido um texto, mas é que para mim foi um exercício me preparar para estar aqui hoje, assim, que não é um espaço fácil de estar também, assim. E, às vezes, a gente, né, parar e ter no que se apoiar pode ajudar um pouco, assim, e para não deixar nada passar também. E, por último, o último mesmo, quero dizer palavras que não são só minhas, então, vou ler um trechinho de um parágrafo de um trabalho que a gente apresentou, que é um trechinho que a condição produziu a várias mãos, cinco, pelo menos, assim, que eu acho que resume isso do que é a nossa posição, do que é o nosso enfrentamento. Racializar a psicologia tem sido um desafio longo e difícil, entendido por diversos psicólogos e psicólogos. Há uma forte resistência em reconhecer o racismo como categoria de análise do sofrimento de si, e até mesmo como algum estruturante da sociedade brasileira, a herança da história da psicologia no Brasil. Quando este é evidenciado na categoria, muitas vezes seu debate se restringe à vertente da psicologia social. Como já mencionado, não há apenas uma prática psicológica, da mesma forma que não há uma ótica única do racismo. A identificação de sua presença nas escolas, no processo de recrutamento e seleção, na clínica, nos presídios, nos serviços de saúde e outras tantas práticas institucionais em que os profissionais de psicologia estão presentes, só passarão a problematizar as identificações do que é ser negro e o que é ser branco, o que é ser indígena, e assim criar saídas possíveis quando legitimamente reconhecidas. Nós seguimos engajadas por uma produção de conhecimento e prática de si, atenta e responsável enquanto as relações étnico-raciais, bem como localizada e crítica. As conquistas do povo negro, negra, aconteceram até aqui pelo seu levante. Sendo assim, a Comissão de Psicologia em Relações das Estradições e Raciais, do CRP, de Minas Gerais, é esse levante organizado de psicólogas, negras, meninas, e quem mais quiser contribuir com o seu lugar de fala a esse convite. muito obrigado, Lila, pela sua fala. Essa introspectiva sobre a Comissão trouxe várias lembranças, tanto no cenário, quanto as atividades demandadas, e esse apoio, né, umas às outras, tanto, o estar aqui hoje é esse apoio, mas vamos lá, vamos fazer a atividade, vamos colocar a cara, né, não, que é a cara da psicologia, somos nós. Então, agora eu vou passar a fala para o nosso coordenador. Então, boa noite, gente. Boa noite. Bom, já fiquei apresentada, meu nome é Thalita, sou psicóloga e ter uma trajetória, assim, de estúdulos e militância na temática racial. Atualmente, eu faço doutorado na área de estudos psicanalíticos, na UFMG, e estou propondo uma tese para pensar como que os impactos do racismo, aliás, como o racismo incide na construção do psiquismo de todas e todos, né, fazendo a dimensão de uma universalidade, ou seja, não somos apenas a população negra, que somos afetados nesse processo. Obviamente, o ônus do racismo recai sobre nós, mas há uma dinâmica entre branquitude e negritude e todos nós participamos das relações sociais. A minha fala vai ser muito no sentido de apresentar um pouco, assim como a Marília já fez, muito bem, por sinal, muito obrigada. qual foi, de onde surge, um pouco da história da comissão, como é que a gente foi se constituindo e estamos nos constituindo desde março de 2017. Eu pensei em quatro pontos. Eu vou começar com o primeiro ponto que são pressupostos, lugares de onde partimos. partimos da ideia e da noção de que o racismo é uma realidade. A gente não está discutindo aqui se você acredita ou não acredita no racismo. Ele é um acontecimento que acompanha a nossa sociedade brasileira, acompanha a história das civilizações, é um discurso, uma forma de organização social que tem aspectos políticos, econômicos, culturais, psicológicos, psíquicos e subjetivos. E aí, acho importante, imagino que todas e todos que estejam aqui, sejam psicólogas formadas ou psicólogas e psicólogos em formação, imagino que quem está acompanhando pela internet também, acho importante a gente sempre lembrar que isso não é uma opinião. Isso é um pressuposto e a gente trabalha com esse dado, que tem muitas pesquisas que corroboram, muitos tratados internacionais, muitos estudos, e muita vivência. E acho importante também ressaltar que há muito, a categoria em si precisa se formar e se informar para a gente fazer para nós atuarmos de forma qualificada. Então, um material que é muito importante de ser resgatado é a referência técnica que foi elaborada pelo CREPOP, CFP, Sistema Conselhos, referências técnicas para a atuação da psicologia com a temática étnico-racial, está lá no site do CFP, é só entrar no site do CFP e baixar. Lá tem um levantamento de termos e conceitos importantes para o debate racial, várias pesquisas, fala sobre quais áreas da psicologia tem atuado mais e como tem atuado. Outro lugar importante de conhecimento acerca da temática é o próprio site do CFP. Nós, enquanto Comissão de Psicologia e Alasfas Efe de Conselhos produzimos fônderes sobre a temática. Então, é importante a gente divulgar uma série de conhecimentos que já tem sido produzidos ao longo da história da psicologia para a categoria, para a gente se informar e fazer um debate qualificado e uma prática psicológica qualificada. Outro pressuposto que do qual nós estamos partindo para fazer essa mesa hoje é o mês da consciência negra. ontem 20 de novembro foi o dia da consciência negra. Então, por que a consciência negra e não a consciência humana? Como aparentemente ainda tem pessoas que insistem nisso. Não a consciência humana é justamente por isso, porque há uma história de hierarquização de violência que o conceito de humanidade abarca diversos grupos e realidades. e muitos grupos que estão dentro do que a gente considera desse conjunto de humanidade não são tratados não somos tratados enquanto grupo de forma igual e muitos grupos inclusive não têm sido tratados como humanos. Como a população negra por um longo período da história das civilizações não foi tratada como seres humanos. Então, a gente faz o dia da consciência negra na verdade o mês da consciência negra é novembro negro justamente para visibilizar que e aí voltando para a realidade brasileira uma história de escravização que durou mais de três séculos tem impactos óbvios até os dias atuais. E aí esse é um segundo pressuposto do qual a gente parte. E o terceiro é uma pergunta que eu gosto que mobiliza o início das nossas atividades e que eu gosto sempre de lançar todas as vezes que me convocam a fazer alguma fala ou que eu estou representando a comissão. Há uma área específica da psicologia para trabalhar a temática racial? Bom, não deveria mas tem gente que também acredita que sim. Tem gente que acredita que o racismo é um debate social e que portanto deveria ficar restrito a uma área que é a área da psicologia social. E o que nós batemos insistentemente na tecla em nossa comissão é o racismo enquanto uma lógica de organização e de distribuição de reconhecimento de distribuição material de riquezas né? Assim ele atua nos diversos âmbitos da nossa sociedade. E todas as áreas da psicologia elas enfrentam elas lidam com o racismo de alguma maneira. Então todas as diversas teorias psicológicas que existem as diversas áreas de atuação que nós podemos exercer devem trabalhar com a temática racial. Então esse é o terceiro ponto que é o pressuposto que a gente parte. Então a história da nossa comissão a gente sempre realizava né? Assim aqui no Conselho Regional de Psicologia ações sobre o debate racial principalmente em épocas como o mês de novembro o mês de julho que nós temos o dia 25 de julho né? Dia da Mulher Latino-Americana Caribenha Dia de Tereza de Benguela e por isso nós realizamos o nosso seminário chamado chamado Psicologia e as Relações Etnico-Ranciais no mês de julho pra enegrecer essa data pra divulgar essa data e enegrecer no mês de julho também então pensar até que o debate racial não deveria se restringir apenas ao mês de novembro e é isso que a gente tem feito ao longo dos anos né? Um ano e meio já de atuação né? Então a nossa a gente sempre né? E eu era uma das pessoas que geralmente era convocada também a estar nesse espaço pra fazer o debate racial muito a partir da minha história com a psicologia e com a militância e o estudo da temática racial e a gente colocou né? Assim mais fortemente principalmente no ano de 2016 que a gente queria institucionalizar isso de uma forma que o debate fosse feito ao longo do tempo né? E é assim que nasce a ideia de criar a Comissão de Psicologia e Relações Etnico-Ranciais pra que a categoria psi tivesse a oportunidade de fortalecer o debate racial das diversas áreas de atuação e das diversas teorias que existem psicológicas Então nossa primeira reunião foi em março de 2017 em março eram três pessoas agora nós somos muitas e tá cada vez chegando mais pessoas então a proposta é essa pensar as relações raciais nas diversas teorias e possibilidades de atuação da categoria psi tá? Essa é uma provocação que eu vou inclusive trazer um pouco mais ao longo da minha fala E aí pra pensar isso a gente tem algumas frentes de atuação né? Nada deliberado eu fui pensando o que trazer pra dizer dos nossos enfrentamentos e fui estruturando na minha cabeça assim alguns pontos e aí um ponto foi quais são as nossas frentes de atuação o que a gente tem feito com essa proposta né? De racializar a psicologia o que é racializar inclusive a psicologia né? O que significa isso? Racializar a psicologia é admitir que as nossas relações são atravessadas pelas relações raciais e que o racismo ele está presente nas nossas relações né? Isso é racializar a psicologia Então a gente tem trabalhado né? As nossas principais talentos de atuação com a divulgação do que já tem sido produzido tanto na psicologia quanto em outras áreas do conhecimento sobre o debate racial étnico racial também né? Nós temos feito isso tanto com a produção né? Dos folders com a divulgação da cartiga com as referências técnicas né? Os nossos folders estão aqui também maravilhosos estão também no site A gente tem ido e esse processo de divulgação tem se realizado muito nas universidades públicas e particulares então a gente tem percebido que uma uma ação que tem sido muito eficaz tem sido com os psicólogos e as psicólogas em formação né? Assim isso é muito interessante porque uma das coisas que a gente vê quando a gente está dialogando né? Entre nós com a missão é que ao longo da graduação a gente não tem esse preparo porque os currículos são currículos que não dão conta dessa temática né? Então são currículos que são colonizados a própria psicologia tem uma trajetória é uma área do conhecimento da ciência que tem uma história que é eurocêntrica que é do norte global né? Então a gente tem feito tentado ao longo da nossa história da psicologia brasileira né? das diversas áreas em algumas áreas com maior sucesso outras menos trazer as realidades as nossas realidades para pensar a prática psíquia que é da psicologia Então a gente tem trabalhado muito né? Temos sido muito convocadas para as universidades e faculdades As políticas públicas também tem sido um espaço que tem nos convocado muito que a gente tem tido esse diálogo então e aí pensando nas nossas ações o sistema único de assistência social tem sido um espaço que a gente tem tido uma uma interlocução interessante né? Então ali por exemplo relembro inclusive as informações que a gente teve junto os psicólogos do SUAS aqui da rede metropolitana e teve outros alguns outros eventos né? que foram que nós atuamos que nós fizemos parcerias a gente tem trabalhado com a produção de conhecimento e aí esse é um ponto que eu acho fundamental que é tudo que a gente faz é conhecimento mas a gente não tem nós não temos uma cultura talvez digamos assim de encarar isso como conhecimento né? válido ou legítimo e a gente tem tentado sempre e aí eu sei que eu sou uma das pessoas chatas que sempre bate nessa tecla de escrever sobre e divulgar isso que a gente faz a nossa prática ela é prática ela é produtora de conhecimento então a gente nós apresentamos dois trabalhos no COPEM e Sudeste que é o Congresso de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros do Sudeste que a Aline retomou na fala dela nós apresentamos um trabalho recentemente na Abraxo que é a Associação Brasileira de Psicologia Social semana passada eu levei uma reflexão sobre as oficinas subjetividades que tem por para o Congresso Brasileiro de Psicologia Ciência e Profissão que é organizado pelo Conselho Federal de Psicologia enfim vários integrantes temos participado de espaços de divulgação do conhecimento e levado as nossas experiências sistematizadas e divulgadas o que a gente faz porque o que a gente faz é a produção do conhecimento sim e um outro ponto que temos trabalhado com formações formações tanto nas políticas públicas nas universidades e faculdades quanto formações como a própria oficina subjetividade tem um caráter formativo justamente por nos propor a discutir como o racismo o racismo aparece nas práticas de psicólogas e psicólogos que atuam em diversas áreas e realizamos formações também para todas as técnicas que trabalham no Conselho Federal de Psicologia no ano passado a partir de uma da instituição da obrigatoriedade do campo raça-cor para a gente propiciar primeiro para a gente propiciar um debate na categoria você ser convocada a se pensar qual que é a sua identidade racial e para a gente mapear também quem são as psicólogas e psicólogos do Estado a partir do debate racial essa instituição da obrigatoriedade gerou outros impactos que foram a categoria das psicólogas e psicólogos que vinham fazer o registro profissional não só na sede mas nas subsedes também tinha uma grande resistência em responder qual que era a identidade racial e aí as atendentes trouxeram essa questão para nós como são olha só as pessoas não querem responder algumas ficam com vergonha outras ficam com raiva outras não sabem dizer qual que é a identidade racial delas outras perguntam para a gente para a gente dizer qual que é a identidade racial e aí foi uma oportunidade da gente trazer o debate do racismo e do racismo institucional dentro da do conselho como um todo afinal de contas a formação não deve se restringir só as psicólogas que atuam enquanto referências técnicas do conselho federal de psicologia a atendente que trabalha na secretaria a porteira ou porteiro todos nós trabalhamos somos atravessados pelo debate racial né então a gente tem feito essas formações também e um outro ponto que eu acho importante de ressaltar sobre frente de atuação é o fortalecimento das nossas trajetórias pessoais e políticas das idosas integrantes da comissão de psicologia e relações étnico-raciais então da gente ter o espaço de compartilhar nossas experiências de muitas vezes desabafar sobre determinadas situações de racismo que nós vivenciamos outras de pensar estratégias de enfrentamento a troca de afetos por si só já é um fortalecimento o convite a estar em determinados espaços de poder representando a comissão e exercendo essa habilidade de falar que é algo que é desenvolvido né a gente não nasce com isso a gente precisa de desenvolver então eu acho que essa é uma das frentes super importantes da nossa comissão o fortalecimento das integrantes também e a gente tem desenvolvido o terceiro e aí passando para o terceiro ponto que eu acho importante que é falar das ações que a gente tem desenvolvido para dar conta dessas frentes de atuação dessas propostas que a gente tem são muitas ações a gente somos uma comissão muito nova mas muito megalomaníaca sabe assim conforme a gente vai se divulgando dizendo que a gente existe a gente vai pela própria demanda quantidade de demanda que aparece da nossa atuação a gente vê que o debate racial é muito importante mesmo porque são muitas demandas então o tempo inteiro surgem convites para a gente trabalhar com o debate racial e não só dentro da categoria psí ou seja não só com psicólogas e psicólogos eu não vou dar conta de eu pensei em fazer um levantamento de todas as atividades que nós fizemos mas eu nem consigo mas vou falar alunos de cabeça então as oficinas subjetividade tem cor que já foram realizadas em diversas universidades e faculdades do estado de minas gerais o seminário que nós fizemos em julho diversas formações e parcerias estabelecidas com órgãos e instituições psicologias em foco nas quartas-feiras aqui à noite psicologia em foco o programa de rádio na rádio confidência o que mais gente é muita coisa os folders os trabalhos que nós apresentamos em congressos a gente tem uma ideia que não podemos nos esquecer que a gente quer lançar uma cartilha um livro também uma cartilha uma referência técnica que a gente nós somos dessas não pensa baixo não então assim a gente desenvolve muitas atividades muitas atividades mesmo principalmente e aí no mês de novembro que geralmente é o mês que as pessoas lembram mais fortemente da questão racial então todas nós aqui presentes da comissão já estivemos em alguma ação nesse mês de novembro representando a comissão e aí por último para eu não me delongar eu trouxe alguns pontos assim de uma certa avaliação do que a gente tem feito assim dos principais produtos que a gente já tem que a gente pode pensar de sucesso assim das nossas ações sabe então primeiro nós realizamos muitas atividades nós somos uma comissão muito nova mas muito atuante a gente vai já fez um certo levantamento há uns dois meses sobre as atividades que nós realizamos e nós percebemos que todos os meses do ano nós realizamos muitas atividades nós temos sido muito convocadas por diversos órgãos e instituições externos sobre parcerias a serem desenvolvidas realizadas com a própria DEPIR aqui da cidade de Belo Horizonte diretoria de políticas da igualdade racial e então esse reconhecimento também é muito importante de que a gente tem sido um grupo que tem feito um trabalho pela democratização das relações raciais pela visibilização das relações raciais de enfrentamento ao racismo nós temos atuado junto à categoria junto à psicologia especialmente em formações e eu acho que formação não é só uma palestra uma aula eu acho que esses espaços os espaços diversos e as diversas atividades que nós realizamos tem um caráter formativo e o ressalto mais uma vez que é muito interessante perceber como as psicólogas e os psicólogos em formação são pessoas que têm sido muito participantes são partícipes desse processo e tem demandado muito um auxílio para ter um processo de formação na graduação já a partir da temática racial então é muito bacana perceber que é uma demanda que já surge desde o processo de formação eu entendo que um produto muito importante da nossa comissão tem sido o fortalecimento da trajetória pessoal profissional e política das e dos integrantes então a gente tem se fortalecido a gente se fortalecer tanto estarmos juntas e juntos estudarmos a temática atuarmos desenvolvermos estratégias de enfrentamento nos permitirmos estar em determinados espaços que às vezes nós temos um certo receio de estar como por exemplo ser representante da comissão um espaço de fala para falar diante de um público não é uma coisa simples ou fácil e eu vejo que cada vez mais a nossa comissão de um modo geral tem se permitido isso eu acho que essa é uma das coisas mais importantes do fortalecimento das psicólogas e psicólogos negras e negros porque a gente precisa ocupar esses espaços de decisão e espaço de poder e a gente precisa estar forte o suficiente para estar fazendo esse embate porque é embate não pensem quem pensa não sei se alguém pensa que falar do debate racial em determinados lugares é tranquilo nós somos convocadas às vezes nós somos agredidas então nós temos relatos de agressões de racismo por falarmos do racismo então não é um processo fácil e eu acho que esse fortalecimento ele tem sido muito interessante porque acaba eu avalio que a gente tem conseguido descentralizar as atividades eu digo isso no sentido de que nós somos muito convocados a estar em vários espaços e sempre alguém se dispõe a estar representando a comissão desses espaços não fica centralizado em uma outra pessoa e eu acho que isso tem sido uma tendência importante porque é isso multiplicadoras e multiplicadores a gente está se formando o tempo inteiro e a gente precisa nos diversos espaços que a gente está levar esse debate da temática racial então eu acho que essa descentralização ou seja a disponibilidade o interesse e a se permitir estar nos diversos lugares que nós somos convocados é muito importante eu avalio na verdade é bem nítido que a comissão há um maior envolvimento de psicólogos e psicólogas negras na comissão então se tivemos pouquíssimas reuniões que são mensais que tiveram pessoas psicólogas e psicólogos não negros ou seja brancos e aí fica a pergunta por que será né na verdade a gente sabe mas é um questionamento né pra convocar inclusive uma reflexão pra categoria a nossa comissão ela não é fechada pra psicólogas e psicólogos negros sabe porque a gente entende que a luta antirracista precisa ser realizada por todas e todos mas até hoje a gente tem sido só negras e negros a gente desenvolveu vários anos passados ações na subsets então eu acho que isso foi um início né uma tentativa de descentralização pensando o estado de Minas Gerais né então nós fizemos o lançamento da cartilha né das referências técnicas em todas as subsets a história da comissão é a primeira comissão de psicologia e relações étnico-raciais no estado de Minas Gerais foi organizada em Juiz de Fora no final do ano de 2016 e a nossa comissão aqui em BH começa em 2017 no momento nós temos a comissão em Juiz de Fora Belo Horizonte e Montes Claros a nossa ideia já teve um interesse né ano passado com o lançamento da cartilha para a organização da comissão em Governador Valadares também eu acho que esse é um passo importante que a gente tem que dar porque a realidade do racismo ela é diferente nos diversos espaços então é diferente em BH o racismo do racismo em Montes Claros que é diferente da realidade em Governador Valadares que é diferente de Uberlândia que é diferente de Pousa Leve que é diferente de Divinópolis tem elementos que se repetem mas há especificidades que precisam ser levadas em consideração e eu sou fui criada no Triângulo Mineiro lá em Patrocínio pertinho de Uberlândia sabe e fico pensando o quanto que essas especificidades e essa minha ser uma pessoa que foi criada no interior eu vejo muitas diferenças da vida na capital e a galera que está na capital não tem muita noção do que é viver no interior então a gente precisa descentralizar e interiorizar mais esses debates então acho que um grande desafio é nós enquanto psicólogas e psicólogos negros temos nos fortalecido e ocupado esses diversos espaços agora o desafio é envolver as psicólogas e psicólogos brancos porque é isso são relações raciais se há alguém sendo afetada negativamente há alguém se beneficiando disso então o debate da branquitude que a gente tem feito e branquitude é um conceito tem toda uma produção teórica leia as referências tem muita referência aqui para a gente fazer um debate qualificado acho que a categoria precisa se qualificar para fazer esses debates a gente precisa pensar e aí psicólogas e psicólogos brancos como que vocês vão entrar para pensar o racismo e a psicologia a gente precisa fazer esse processo de mobilização também as nossas trajetórias profissionais de formação dentro da nossa comissão são bem distintas bem diversas eu acho que esse é um ponto muito positivo porque o tempo inteiro como eu falei a gente tem batido na década de que não há uma área da psicologia responsável por trabalhar a temática racial esse é um tema transversal então temos psicólogas e psicólogos que tem uma maior trajetória na clínica e dentro das perspectivas clínicas de diversas teorias temos pessoas que trabalham com a teoria cognitivo comportamental temos pessoas que são do gestalt temos pessoas da psicanálise do humanismo isso é muito importante sabe porque é isso que a gente quer pretas e pretos negras e negros ocupando essas diversas teorias e áreas do conhecimento temos psicólogas que trabalham que tem uma formação mais na psicologia social que trabalham com políticas públicas com intervenções e grupos temos psicólogas e psicólogos que trabalham com recursos humanos na área organizacional temos psicólogas e psicólogos que atuam nas políticas públicas no tribunal de justiça são professoras universitárias é isso tem que ser diverso não tem essa homogeneidade ela não se aplica inclusive há o grupo população negra nós negras e negros não somos uma raça homogênea nós temos temos pontos questões que nos unem como racismo mas tem especificidades que precisam ser levadas em consideração e aí para finalizar eu deixo uma pergunta e aí categoria psicólogas e psicólogos como que o racismo aparece na sua prática profissional eu acho que é isso que a gente precisa todos nós todas nós nos atentarmos e é uma das questões que norteia a nossa atuação enquanto comissão de psicologia e relações antivicanciais eu disse que ia finalizar mas antes disso na verdade eu queria fazer uma coisa que é parabenizar a nossa comissão eu vou citar as pessoas que estão aqui né porque somos muitas mas vocês estão aqui porque eu não vou conseguir levar todas e todos então muito obrigada Raíssa Aline Camila Suelen Jéssica por nós estarmos bancando esse trabalho que não é fácil como eu falei para vocês é na verdade muito pesado porque é isso visibilizar o racismo é muitas vezes ser vitimizado novamente pelo racismo né então muito obrigada para a gente estar bancando esse trabalho numa categoria que é extremamente conservadora inclusive na psicologia é bem conservadora e tem muitas dificuldades de se envolver em debates mais políticos então é isso obrigada então pessoal agora nós vamos abrir para perguntas de vocês no primeiro momento e no próximo momento de ficarmos assistindo móvel boa noite eu queria agradecer pela mesa e eu queria pedir indicações de livros sobre branquitude sobre privilégio branco e sobre racismo também como você chama? é Mariana Mariana boa noite eu queria entender que para mim é muito óbvio como eu iria ser beneficiada mas como eu iria colaborar participando da comissão de uma psicóloga como seria a minha contribuição nesse processo então você chama? Bruno a gente pode responder melhor a gente eu não consegui eu acho que indicação de leituras para a Mariana Mariana tem psicologia de racismo do não lembro qual é aquela editora é da do do instruto sensabilidade tem também muitas teses que se encontra online e eu acho que tem a Lilian que fala sobre entre o negro branco e o encadinho ai gente eu não sei o nome é a Lia Baird e a Chukman isso Lia Baird e a Chukman que se encontra online eu acho que tá lenta que sabe sobre nomes muito bem pode indicar outros assim e para a Bruna pensando na contribuição sendo psicóloga branca eu acho que em primeiro lugar o desejo de querer contribuir já é um ponto de partida é isso mesmo que a gente precisa o desejo que vai dar abertura para todos os outros processos que vem com sua participação e como a gente disse aqui tanto eu quanto Thalita relações raciais são vivenciadas por pessoas muito grancas cada uma de um lugar então do seu lugar você vai poder trazer contribuições sim e ai não precisa chegar com medo já que vai chegar e pegar responsabilidade não só chega entra para a condição se apresenta se permita estar nesse espaço aberto para o que surge como demanda de trabalho o que surge como debate o que surge como troca de experiências e sem medo também de colocar a sua posição até mesmo para a gente poder dialogar sobre isso porque é uma coisa que tem faltado muito hoje no nosso contexto de Brasil tem esse diálogo e eu acho que a gente precisa estar sempre aberto para isso para de fato conseguir contribuir com qualquer coisa que seja então chega e a gente vai construir tá bom Mariana esse referência esse referência técnicas tem uma série de referências aqui no final série muito boa inclusive a Lia a Maria Aparecida Bento tem um livro Psicologia Social do Racismo que é uma das organizadoras é organizado pela Cida Bento Maria Aparecida Bento e pela Iraí Caroni sabe e nesse nesse livro tem vários trabalhos que debatam a questão da branquitude especialmente um capítulo que é branqueamento e branquitude da Maria Aparecida Bento esse capítulo tá na internet fácil no site do CERT que é uma instituição coordenada fundada pela Maria Aparecida Bento você acha ele a Lia Vainer Schuckman que a Aline já lembrou ela trabalha com a temática da branquitude é a escola de psicologia social da USP ela tem vários estudos sobre branquitude então tem muito referencial eu acho que sinceramente esse referência estética é um bom lugar pra começar sabe porque ele faz um levantamento muito bom sabe e tá lá no SORGE CFP e as referências que estão aqui no final são muito boas dá uma olhadinha aqui eu não sei se ainda tem você tem esse aqui impresso eu não sei se ainda tem aqui não né bombou demais acabou mas na internet tem tá aí dá uma olhadinha lá e qualquer coisa tem contato com a gente também a nossa a gente tem também sobre sobre branquitude e outras pessoas também né a ser afirmativa sobre a própria condução genocídio da população negra tem bastante material vou lá bacana a resolução inclusive pode ficar a gente pega e aí fazendo o link com o que a pergunta pediu a demanda da Mariana sobre referências respondendo a dúvida como você poderia colaborar participando da comissão na verdade eu acho curioso você fala assim eu sei que é óbvio que eu ganharia mas eu não sei como contribuiria na verdade se você já sabe então o que você ganharia eu imagino que o como você contribuiria tá passando por aí também sabe assim então inclusive falando sobre branqueamento e branquitude que a Mariana pediu referências hoje eu tava discutindo um texto branqueamento e branquitude da Cida Bento e aí a Cida Bento vai falar nesse texto como que o processo de visibilizar que as relações raciais elas têm a ver com branquitude ou seja o branco enquanto parâmetro né de toda uma sociedade visibilizar isso é um processo super difícil porque envolve falar de um beneficiamento o benefício da categoria branco né da branquitude por processos violentos a escravização e aí vai mexer em privilégios que são a possibilidade de ganhar determinadas coisas de ter determinados acessos simplesmente por ser uma pessoa branca né então eu inclusive acho que seria interessante na verdade ouvir o que que você acha que é tão óbvio que você ganharia participando da comissão sabe pra dialogar e pensar como você poderia contribuir mas o que eu acho que já te respondendo mesmo sem ter te ouvido antes você poderia contribuir seria de você fazer o processo de entender como que as relações raciais atravessam a sua história de vida porque racializar as experiências passa por olhar pro nosso processo nossa história de vida né assim também entender como que o racismo atravessa a sua prática profissional sabe e aí eu não sei com quem que você atua né se você é psicóloga psicológica tá lá psicológica tá lá a demanda da nossa materna infantil muita mulher negra com criança sozinha na periferia da conta é um fato que eu recebo bastante pois é então assim uma das coisas por exemplo que você pode colaborar ao participar da nossa comissão é de racializar a sua prática de conseguir olhar pra esse o público com o qual você trabalha entendendo que esse público está naquele lugar devido às dimensões raciais também né assim então o racismo ele acaba atuando de forma que a população negra tem menos acesso a direitos fundamentais como por exemplo saúde pública educação alimentação saneamento básico entrando ontem eu estava numa mesa lá na escola de enfermagem a gente estava falando coisas do tipo maior índice de hipertensão menor índice de anestesia né então violência obstétrica enfim de entender que o público com o qual você trabalha também chega lá tendo determinadas experiências justamente da forma como o racismo distribui os direitos básicos e fundamentais né além disso eu acho que um papel fundamental seria você ser parceira na luta antirracista com outras psicólogas e psicólogos especialmente brancas e brancos que não tem um olhar racializado que não se não entendem tanto que o público com o qual eles trabalham também sofre racismo quanto não entendem os privilégios que eles tiveram ao longo das vidas deles delas e deles e que acabam por exemplo tendo um olhar culpabilizante né aquela lógica da meritocracia que individualiza né os problemas que são muito complexos multivariáveis né assim então se tem uma coisa que eu acho que as brancas e brancos podem e devem fazer é uma sensibilização com outras brancas e brancos sabe assim de levar o debate racial para aquelas pessoas especialmente brancas e brancos que não se dispõem a fazer isso sabe porque só a gente é muito pesado então assim sem ter te ouvido muito já penso nessas contribuições que você poderia dar para a luta de racismo tá em quadro psicólico seja muita coisa mais alguém quer fazer alguma pergunta tipo assim eu sou pessoa eu nasci aqui me analisou a gente fora aí na periferia e eu nasci no mesmo lugar moro no mesmo lugar até hoje aí eu tô vendo assim um conselho regional de psicologia aí eu queria saber como é assim esse conselho se ele é como se diz se ele é regional assim só regional aqui do centro ou se ele abrange assim todos os psicólogos e psicólogas dependendo da área dependendo dependendo da etnia dependendo da raça porque seria importante ter se é uma comissão seria importante ter uma pessoa de cada região uma pessoa de cada cor uma pessoa de cada etnia tipo assim pra poder abranger Belo Horizonte inteira aí por isso que eu tô querendo saber se ele é da Belo Horizonte inteira ou se ele é só aqui do centro da regional como é que você chama mesmo? Fátima Fátima tô até lembrando você Fátima lembra que você participa mesmo quando vocês fazem palestra eu dou minha opinião e eu sou meia leira porque eu estou no segundo período ainda de psicologia mas eu vejo os seus temas então é barulho da minha experiência de vida até hoje aí sempre eu tenho uma notícia sim então Fátima o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais ele abrange o estado de Minas Gerais e aí a gente tem as subsedes nas diversas áreas então não tem uma sede do Conselho em todos os municípios né então tem as regionais grandes regionais não temos subsedes em Uberlândia temos subsedes em Modes Claros Governador Baladares Divinópolis Pouso Alegre Juiz de Fora e Belo Horizonte são sete? oito tá faltando são oito Modes Claros eu falei Governador Baladares eu falei Pouso Alegre eu falei Divinópolis Uberlândia acho que esqueci Uberlândia então então eu inventei algo falei oito subsedes mas o que eu quero dizer com isso é a ideia é que o órgão fiscalizador da categoria que tem as nossas normativas que ele esteja minimamente representado em todo o estado de Minas Gerais com todas as dificuldades que a gente sabe que existem em termos apenas seis subsedes seis subsedes e uma sede certo? ok então é isso com relação a sede principal que é aqui Belo Horizonte ela tem uma abrangência de Belo Horizonte região metropolitana ela fica no centro de BH justamente entendendo que o centro é um lugar que teoricamente é de maior facilidade de acesso então ela é aberta a todas e todos funciona de nove às dezoito de oito às dezoito na verdade um pouco mais que eu sei mas assim para o público externo é esse horário então de oito às dezoito fica aberta pode vir aqui ao CLP visitar tem uma biblioteca tem um computador para fazer lá acesso e tal então o conselho ele é aberto a ideia é que seja representativo também acho ótimo isso que você coloca sabe Fátima a necessidade de ter representatividade como que a gente consegue essa representatividade quando as pessoas se dispõem a participar né então por isso que a gente está aqui convidando e quando eu finalizo fazendo essa convocação de psicólogos e psicólogos brancos de como vocês podem colaborar para o enfrentamento ao racismo especialmente dentro da nossa comissão de psicologia e relações étnico-raciais é isso é um convite para participar das diversas comissões que existem hoje a gente está fazendo um debate sobre relações raciais né porque como a gente sabe estamos no mês de novembro ontem foi o dia da consciência negra e tal mas a atuação do Conselho Regional de Psicologia é em diversas frentes né pensando nos direitos humanos né assim que é necessário a gente pensar em diversas questões diversas desigualdades e opressões então a questão da representatividade ela vai ser alcançada como a participação da categoria né então gostaríamos muito que vocês viessem às nossas reuniões e inclusive a nossa reunião do mês de novembro vai ser sábado agora às nove horas da madrugada então quem quiser vir participar conosco é isso é uma reunião aberta e a representatividade só é alcançada quando há participação nós enquanto comissão estamos abertas a receber essa diversidade por mais difícil que seja o diálogo com pessoas que pensem diferente mas sem o diálogo com o diferente é a gente não avança né assim a gente fica falando entre quem já fala a mesma coisa né assim então participem conosco pra representatividade acontecer a gente precisa que essas pessoas diferentes estejam também com a gente até mesmo se fala sobre remeter que a minha participação na comissão partiu do psicologia em foco dessa mesma data nesse período do ano passado e aqui estou então é isso vai participar quem tiver oportunidade e vontade sobre a temática eles estão abertos e não recebemos nenhuma pergunta pelo Facebook só um comentário da Maria Tereza Andrade que ela mandou que foi em Pouso Alegre e teremos nossa segunda reunião da comissão no dia 4 de dezembro de 2018 está sendo gratificante ver e ouvir vocês aprendendo muito beijos muito obrigada Maria Tereza que está acompanhando a gente e é isso gente na verdade eu conheci a Maria Tereza no encontro estadual de mulheres negras aqui em BH quem estava no encontro eu esqueci tinha alguém da comissão a Cris que bom bom saber que vocês já estão na segunda reunião então assim o que eu tinha falado que a gente está tendo a comissão em Juiz de Fora BH e Montes Claros na verdade também em Pouso Alegre quatro comissões de psicologia e relações étnico-naciais e escala de Minas Gerais excelente obrigada eu vou aproveitar o tempo para fazer uma pergunta mas antes assim a pergunta da Fátima foi muito interessante porque dá para trazer essa abrangência da atuação do Conselho Regional de Psicologia e é muito legal não é Fátima quando você está no segundo período que você fala estou no segundo período participando desses debates mesmo para a gente realmente estar dialogando e capitalizando mesmo a informação em respeito das relações étnico-raciais mas o CRP também promove outros debates de outros temas através das comissões também são importantes vale a pena participar mas você falou Natalita da interiorização do debate racial eu queria que você desenvolvesse um pouco mais isso que você traz um pouco da sua história falando que vem do interior e você percebe a diferença na das relações mesmo com a racidão a diversão do racismo se eu puder eu fiquei curiosa se eu puder trazer um pouco mais sobre isso agradeço Boa noite a todas na verdade eu queria deixar uma ideia para a gente hoje mais cedo eu a Mila a gente teve um encontro aqui com as estudantes da faculdade Alice de Itabilito né conversando apresentando conselho também com a conselheira Cláudia na atividade e falando sobre a questão né dos temas de direitos humanos dentre eles apresentamos também a nossa comissão mas até mesmo a Mila e na hora que a Camila estava falando me veio um assunto que eu acho que seria talvez importante a gente também debruçar e a gente ainda não debruçou e aí eu queria deixar essa dica gravada registrada e aí fica a discussão dos imigrantes sabe assim dos imigrantes porque a gente tem vivido aí né todo o contexto também onde o nosso país né ouve a vinda dos haitianos que também vem com esse recorte racial marcando esses corpos eu cheguei a fazer um trabalho muito inicial na época que eu estive no estado na educação mas eu acho que a gente podia fazer esse debate dentro da comissão também e começar a traçar alguma ação via comissão acho que a gente teria muito a contribuir aproveitando ainda que eu comecei a cair minha ficha que daqui um pouco eu não sei se a gente vai ter a Mila aqui muito tempo mas não sabe mas sim não sei só cair minha ficha na coisa do mestrado dela e aí eu gostaria acho que a gente podia aproveitar isso né assim a expertise dela também da questão né da pesquisa dela sobre os haitianos e a gente pensar algo nesse sentido também e reforçar apesar da gente estar aqui trazendo a conversa sobre o mês da consciência negra de reforçar também a discussão indígena né que a gente ainda não conseguiu ganhar a força que a gente precisa né e aí também aproveitando o tema da representatividade né a gente ainda reforçando esse chamado né tanto das psicólogas e psicólogos indígenas tanto das profissionais que trabalham com pessoas indígenas a gente a gente quer conhecer essas experiências a gente quer conhecer vocês a gente quer também aproximar porque a gente sabe que é uma realidade muito diferente dessa nossa aqui urbana branca muitas vezes né apesar da negritude aqui mas do pensamento branco né quando a gente está falando também da psicologia então acho que a gente ainda também tem ainda muito que caminhar acho que a gente já avançou muito né de março do ano passado pra cá quando a gente implementa a nossa comissão a gente já conseguiu implementar importantes ações construir importantes materiais e ações né sólidas mas a gente ainda também tem muitos desafios eu espero que essa comissão continue sendo mesmo a menina dos olhos do CRP a gente não tinha dúvida que ela seria e a gente fica muito feliz de outras subsérias também já estarem se encorajando pra começar o trabalho também pequenininho né começa com duas três pessoas porque a gente sabe a dificuldade que é mesmo né de fazer o enfrentamento do racismo de refletir as nossas práticas cotidianas enquanto profissionais da psicologia né é um exercício né é diário mesmo então era só uma provocação pra gente também já que nós estamos fazendo esse momento também de reflexão da nossa comissão aproveitando também né o momento da boa noite a todos boa noite a todos eu estou aqui visitando meu trabalho da minha filha Raíssa Carolina eu não sou psicóloga eu não sou formada em nada mas trabalhei 37 anos na PUC Minas na biblioteca e estou admirada do trabalho dela ela sempre falou eu nunca fui curiosa em mim e hoje ela conseguiu me trazer aqui quero parabenizar ela e todos vocês esse trabalho maravilhoso de vocês muito obrigado primeiro obrigada como que a senhora chama? Lúcia que honra a Lúcia está nos prestigiando obrigada por vir nos prestigiar a gente que agradece vou te dar isso para a frente então primeiro agradecer a Lúcia por nos prestigiar então a questão da auxílio sobre o debate sobre a imigração que tem um recorte racial aliás a imigração a partir de um recorte racial porque inclusive lá no Copen no Fondagem de Pesquisa Copen Nacional foi na Perlândia a gente nas diversas mesas que eu participei a minha documentada é muito interessante pensar como a imigração geralmente é vista como um processo branco né sujeitos que vem imigrantes para cá ou de outros espaços enquanto refugiados e outros nomes então acho que é importante a gente fazer sim esse debate bom a gente tem reunião sábado vamos colocar isso na pauta e acho importante retomar a questão da população indígena que a gente não tem conseguido fazer um debate específico sobre a questão indígena de fato então vamos aproveitar inclusive que é uma transmissão ao vivo né assim convocar a categoria então psicólogas e psicólogos que sejam indígenas ou que trabalhem em comunidades né com a população indígena enfim vamos conversar nos ajuda a pensar isso né assim de como que a psicologia chega e atua e pode colaborar com a luta indígena que vai ser uma diretamente afetada pelos próximos anos explicitamente afetada então a gente precisa muito fortalecer esse debate mesmo assim é se falou mais assim Geane Tavares obrigada por ter nos provocado sobre o que a comissão faz a gente a nossa proposta dessa vez foi muito isso né contar quem somos nós e o que a gente faz muito a partir dessa provocação que ela nos coloca no seminário em julho e aí voltando que a Sueli pergunta né Su bom eu vou falar muito a parte da minha experiência mesmo tá eu fui criada no Triângulo Mineiro uma cidade de médio porte menos 100 mil habitantes em patrocínio perto de Uberlândia Uberaba e tal e eu vejo que as dinâmicas são muito distintas e voltando nas subsérias ano passado eu pude relembrar né isso que acaba ficando esquecido por quem é da capital ou quem mora na capital e eu moro na capital há 11 anos que as realidades são muito diferentes mesmo dentro da capital né gente então acho que uma coisa que a Fátima traz interessante de pensar é a realidade de quem mora no centro ou no centro-sul é diferente de quem mora nas periferias que é diferente de quem mora na regional Pampulha que é diferente de quem mora na regional leste enfim e a realidade do racismo ela vai se atualizando a partir dessas realidades né e o que eu percebo de diferenças do racismo operando nos interiores assim é primeiro BH capital região metropolitana já tem uma pluralidade inclusive do debate racial diversos atores e segmentos já passam nos movimentos negros assim é isso é uma facilidade o que eu vejo uma outra diferença que eu vejo é como que os interiores tem uma organização mais conservadora mais tradicional sabe então e isso acaba colaborando para o processo de branqueamento ser muito incisivo muito forte sabe assim as referências negras elas são muito mais perseguidas quando elas existem mais fortemente nas cidades menores e do interior sabe então por exemplo as religiões de matrizes africanas e aí eu lembro da minha experiência enquanto moradora de patrocínio quanto que elas eram muito perseguidas assim muito mal vistas né assim chamadas com nomes pejorativos né o mais básico é falar que era macumba né assim as referências de beleza referências estéticas o cabelo crespo as tranças sabe de serem muito muito mal vistos assim então uma incidência muito forte do processo de branqueamento nos corpos assim nas práticas sabe é então eu vejo que o o racismo pelo menos na minha experiência no interior do triângulo mineiro e aí eu não vou generalizar porque o que eu vi é uma são diferentes mesmo sabe essa experiência de governador paladares me mostrou uma coisa diferente de montes claros seria interessante talvez inclusive a gente já colocando aqui como pauta trazer essas outras comissões para falarem das experiências que eles têm de enfrentamentos do racismo em outras áreas de minas gerais o que é muito diferente é outra coisa que me lembra assim a partir da minha experiência foi uma surpresa que eu tive quando eu fui fazer o lançamento das referências técnicas na cidade de Uberlândia Uberlândia é a segunda maior cidade de minas gerais foram duas pessoas no lançamento o lançamento mais esvaziado cidades muito menores tiveram uma participação muito maior eu isso pra mim Uberlândia é a segunda maior cidade de minas gerais com universidades federais estaduais particulares e não ter aderência é a dinâmica do racismo operando eu não consigo desvincular isso e como é do triângulo mineiro que é o lugar onde eu me criei eu vejo que é muito isso há um processo também que eu vejo na minha experiência na minha cidade Uberlândia também de a população negra ser muito de fato afastada dos poderes de decisão isso ocorre em vários espaços em Belo Horizonte também mas aqui a gente ainda tem uma algumas participações sabe é um pouco maior assim então um fator que eu acho que é fundamental para o racismo nos interiores é o conservadorismo e a tradição que estão muito atrelados ao branqueamento sabe assim de ser extremamente intolerante com tudo que é relacionado a negritude tanto dos corpos né da estética né assim do cabelo da roupa quanto das práticas mesmo assim ser muito fechada assim então para 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 o debate racial né para o debate da sexualidade sabe então são espaços mais fechados mais conservadores assim e e acho que e aí como eu me criei nesse lugar mas moro em BH há 11 anos acho que é importante a gente trazer esse debate com psicologia em foco das próximas vezes assim as comissões de as comissões de Pouso Alegre Montes Claros chamar a galera de governador Valarás que estava muito mobilizado também e Juiz de Fora Juiz de Fora inclusive é uma cidade muito grande mas para eles falarem de como que é como enfrentar o racismo dentro da psicologia em outras realidades que não a metropolitana porque BH não é o centro do mundo assim acho que é importante sério eu vejo muito que quem quem é da capital quem nunca morou no interior tem uma dificuldade de fazer essa leitura sabe assim é muito muito urbanóide muito metropolitano sabe acha que tudo era igual não é existem muitas Minas Gerais mesmo dentro de BH né eu concordo muito com você mas eu sei também que tem muita gente eu não sou de família sou de família tradicionalmente assim classe média baixa mas eu sei que tem muitas pessoas classe média classe mais superior à minha que diferente de mim às vezes tem parente no interior às vezes nasceu no interior e veio pra cá e vai constantemente no interior e que conhece tanto a realidade do interior como a realidade de uma metrópole às vezes conhece até a realidade de outros estados conheço a realidade aqui de Belo Horizonte mas conheço também a realidade do Nordeste conheço também a realidade do Rio isso a gente tinha muito em 1800 que eu li muito de literatura brasileira entendeu então eu acredito que eu acredito que a gente ainda tenha no presente muitas pessoas que vivem essa realidade tanto de conhecer a metrópole igual a você você conheceu lá por 11 anos que você está aqui eu só conheço aqui que eu já fui no Rio mas Minas Gerais eu não conheço nada se eu te falo ah se conheço João Moura é parte um só não conheço nada nada de Bíblia mas eu acredito que tem pessoas que conheçam tanto a realidade da metrópole quanto a realidade sua que é do interior entendeu com certeza é por isso que é importante ter esses espaços né Fátima de troca e de diálogo para ouvir porque é um processo importante a gente ter o conhecimento de outras realidades porque a gente tem de olhar para um engajido no mundo a partir do nosso referencial então se eu não tenho contato com a diferença eu acho que todo mundo é igual a minha experiência de vida né então por isso mesmo que a gente está convocando e falando olha precisamos ouvir inclusive como hoje o debate é sobre racismo e relações sociais como que o racismo e as relações sociais se operacionalizam nas diversas experiências inclusive dentro do estado de Minas Gerais então fica essa questão também para a gente pensar uma forma um olhar interseccional a questão geopolítica é importante para pensar o racismo também racismo no centro sul é diferente do racismo da periferia então é bem por aí mesmo Fátima então é isso gente vamos encerrar mais psicologia em foco reforçando o próximo psicologia em foco vai ser também sobre a temática racial vai ser sobre o dia internacional da não violência contra a mulher racismo e violência contra os mulheres então vai ser um debate bem rico vai ter pessoas da comissão que estão na mesa então eu convido vocês agradecer a presença que não foi fácil estar aqui hoje debaixo de chuva então muito obrigada a presença de todos e reforçar a avaliação que está na faixa também para responder para a gente ter um retorno e também quem tiver se sentindo avisado tem vontade de participar da reunião da comissão nesse sábado 9h30 não estamos de maturina então muito obrigada a todos